Desde dezembro de 2017, o projeto de sinoterapia faz a diferença no tratamento de pacientes da unidade Paulo Guedes. Para celebrar os cinco anos do projeto, profissionais do USM, da UFSM e do Corpo de Bombeiros de Santa Maria realizaram um evento no auditório do Centro de Ciências da Saúde. Na oportunidade, os presentes compartilharam relatos sobre a experiência e os benefícios do projeto. Durante os dois primeiros anos, a equipe liderada pelo segundo sargento Alex Sandro Teixeira Brum promoveu atividades de interação ao ar livre entre os pacientes e os cães do Corpo de Bombeiros uma vez por semana no pátio da unidade. Em 2020 e 2021, as ações foram suspensas por conta da pandemia de covid-19, sendo retomadas em abril deste ano. O chefe da unidade Paulo Guedes no USM, Sidney Marques, destacou a importância da iniciativa. A gente consegue trabalhar com o paciente através do cão, com o terapeuta, e esse paciente tem uma melhor ressocialização, tem uma melhor qualidade de vida, às vezes diminuição ou controle do quadro de ansiedade, assim como o menor tempo de internação, Paulo Guedes. Então os benefícios e a importância são muitos. Os cinco anos do projeto também foram celebrados com o bolo na presença da Kira, que é um dos cães do Corpo de Bombeiros que participa da iniciativa. Conforme o comandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Santa Maria, o tenente-coronel José Carlos Salé de Almeida e Silva, o aprendizado proporcionado pelas atividades nos últimos anos tem sido recompensador para os profissionais. É gratificante porque nós somos acostumados a atividades somente de busca, somente de pessoas perdidas, e aqui nós conseguimos ver o nosso trabalho, ver os cães auxiliares no tratamento das pessoas. E isso nos enche de orgulho, isso nos dá uma esperança de que nós também podemos, com um pouquinho que nós fazemos, ajudar na melhor vida das pessoas. Já a professora e líder do grupo de pesquisa Cuidado em Saúde Mental e Formação em Saúde da UFSM, Diana Fogiatto, descreve a iniciativa como um grande avanço na área da saúde mental, sendo importante registrar os resultados obtidos até o momento. A ensinoterapia é um projeto que a gente tem muito orgulho em fazer parte, é um projeto que vai nos pressupostos da reforma psiquiátrica brasileira, que é o que a gente vem trabalhando no grupo de pesquisa. Então é com um modelo de atenção em saúde mental que o meu grupo prioriza, que a gente vem trabalhando com os estudantes dentro dos serviços de saúde, nele incluso em unidade de internação em saúde mental. Então esses cinco anos representam um grande avanço na saúde mental, e nós com a pesquisa desenvolvendo na ensinoterapia comprovar esses benefícios cientificamente. Aplausos 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 Aplausos